Drops de Ciência, resumos de grandes notícias com cientistas e acadêmicos brasileiros, você confere aqui. Em sua primeira visita à Academia Brasileira de Ciências, o ministro da Educação, Henrique Paim, discussou sobre o acesso, a qualidade e a integração com o sistema produtivo da educação superior brasileira durante o Simpósio Internacional sobre Excelência no Ensino Superior. E o Brasil trilha um caminho muito forte no sentido de, em primeiro lugar, expandir as universidades. Nós, nesses últimos 11 anos, aumentamos em duas vezes, mais de duas vezes, as matrículas de educação superior. E o que nós estamos vendo também é que esse processo foi acompanhado de uma forte inclusão social. Nós temos uma inclusão de estudantes oriundos de escolas públicas, estudantes de baixa renda, estudantes negros, indígenas. Isso faz uma diferença muito grande para um país desigual como o Brasil. Agora, essa expansão tem que ser uma expansão com qualidade. Um outro desafio importante envolve a questão da formação de quadros para o setor empresarial, porque o Brasil, até hoje, não conseguiu celebrar o casamento entre a universidade e o mundo produtivo. A universidade tem que estar preparada para receber essa integração, mas, com certeza, a nossa indústria, o nosso mundo produtivo também tem que mudar a sua visão. Nós precisamos fazer com que as duas partes, tanto a universidade quanto o mundo produtivo, se aproximem muito mais e avancem nessa direção. Legenda Adriana Zanotto